Sei que você tá bolada, tá chateada e não quer me ouvir Dei umas escorregadas, uma vacilada e me arrependi Mas tô aqui, bebê, pedindo pra você voltar comigo Voltar comigo Eu te falei que não tinha perdão e pro meu coração já não dava mais Só que fui batendo a bad, o corpo pede, voltei atrás e tô aqui, bebê Sorrindo pra você voltar comigo, voltar comigo Baby, eu não resisto a esse nosso amor bandido Quando você beija meu pescoço até o umbigo Volta pra cá, que a saudade tá pedindo Baby, vem cá Baby, eu não resisto a esse nosso amor bandido Quando você beija meu pescoço até o umbigo Volta pra cá, que a saudade tá pedindo Baby, vem cá Você sabe que é maldade despertar minha sanidade Tô morrendo de vontade dessa boca Agora vê se não vacila, volta pra minha vida e vê se fica sem roupa Incrível como tudo se encaixa em tudo que a gente faz Indescritível o sentimento permanente que você me faz Baby, eu não resisto a esse nosso amor bandido Quando você beija meu pescoço até o umbigo Volta pra cá, que a saudade tá pedindo Baby, vem cá Baby, eu não resisto a esse nosso amor bandido Quando você beija meu pescoço até o umbigo Volta pra cá, que a saudade tá pedindo Baby, vem cá Eu tô querendo mais, eu tô querendo mais Você tá querendo, eu tô querendo, então como é que faz? Eu tô querendo mais, eu tô querendo mais Você tá querendo, eu tô querendo, então como é que faz? Eu tô querendo mais, eu tô querendo mais Você tá querendo, eu tô querendo, então como é que faz? Eu tô querendo mais, eu tô querendo mais Baby, eu não resisto a esse nosso amor bandido Quando você beija meu pescoço, meu amigo Volta pra cá, que a saudade tá pedindo Baby, vem cá Eu tô querendo isso, tô com a Marquardia KKW LESHA KKW LESHA